Fala galerinha, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, já deixa o seu like e inscreva no canal, né galera, que vamos trazer novidades aí. O airdrop número 1 que eu estou farmando, né pessoal, como vocês já sabem, a Bloom. Por que a Bloom, galera? Vamos entender um pouco mais o que que significa, né? Pessoal, olha aqui o que que é essa notícia que eu vi aqui no site da Binance, né? Bloom a airdrop confirmado, né? 1.400 dólares, nota, você pode perder o lançamento aéreo, não perca a Bloom, né? Então daqui é desenvolvido por Binance, né? Será que tem alguém da Binance que desenvolveu a Bloom? 1.000, desenvolvido por ex-membro da equipe Binance. E aí vamos aqui no LinkedIn, né galera? LinkedIn aqui a gente vamos ver, da Bloom, né? E aqui fala de 11 a 50 funcionários, muito ok. E aí galera, olha aqui o que que aconteceu e é mesmo, hein? Desenvolvido por pessoas que fez parte da Binance, né? Olha aqui galera, olha aqui, ex-gerente geral da Binance, né? Gerente, pessoal, então imagina o poder e o conhecimento que um cara desse tem, né? E pessoas inovadoras em blockchain, visionário Web3, né? E também o Twitter oficial do projeto da Bloom, né? E eles trazendo muitas novidades. E o melhor, trazendo que vai lançar a Meme Pad, né? Na Tom. Por quê, pessoal? Dentro da plataforma da Bloom vai ser lançado vários tokens, né? E entre eles aqui a Bloom está prestes a lançar a Meme Pad na Tom, ó. Seu lugar preferido para desenvolver o lançamento de seus tokens, né? Galera, então imagine quem pegar esses pontos da Bloom e ganhar vários tokens, vários... Lembra da Solana? Quem comprou alguns, tipo NFT, alguma coisa, sempre quando tem a airdrop na rede da Solana, sempre beneficia todo mundo, igual quem comprou o telefone da Solana também, né? Então tá aí, imagine você ganhar no futuro o Tokio da Bloom e ainda ganhar esse Meme Coin aí da Bloom, né? Que está lançando e entre outros. Vamos dizer que vai lançar 10, 20, 30 aí e sempre você está ganhando. Então, algum benefício você vai ter. Então, muito bom, muito confirmado, né? E TGA em 60 dias, custo zero, isso mesmo, zero para aclamar, você não gasta R$1,00 com taxa de rede, com nada, né? Duração 30 segundos por dia, isso mesmo, 30 segundos somente para você estar jogando ou você pode estar compartilhando seu link, muito simples, né? E prêmio potenciais, R$3.500,00. Galera, R$3.500,00 é possível? É, eu estou muito animado, porém, para aqueles que estão com R$200,00 a R$300,00 a R$400,00 mil pontos no mínimo, né? Vamos ser realistas. Agora, aqueles que estão com R$100,00 mil pontos abaixo, a média de R$200,00 a R$500,00 é possível sim, beleza? R$500,00 é R$2.500,00, né, galera? Então, está aí, muito top e outro, né? Olha aqui, a BitJet, outra corretora falando desse toque da Bloom também, né, galera? Então, aonde esse projeto pode chegar, é o que eu falo, pessoal. Não fica de fora, não, pessoal, não fica de fora que um dos maiores projetos que eu acredito nesse momento aí, para estar farmando gratuitamente, é o toque da Bloom. Então, vamos entender rapidão aqui, galera, olha aqui. Olha que site maneiro, que top profissional. Tudo isso aqui você vai ter, está dentro do aplicativo da Bloom que eles vão lançar, né? E vai suportar todas as redes, olha aqui, Binance, Atron, Avalanche, Solana, Arbitrum, Polygon, pessoal, Ethereum, tudo dentro daqui. Imagine o potencial e o valor que esse toque pode ter no futuro. Claro que se eles entregar. Porém, eles já mostrou que eles são capazes, nada mais, nada menos, que gerente da Binance. Então, o cara sabe como que funciona. E o CEO do projeto é gigantesco, o Instagram dele é milhões de pessoas, 3 milhões de usuários. Negociações via Telegram, fácil de usar, negociação P2P, troca descentralizada, isso aqui tudo dentro do aplicativo da Bloom. Então, imagine você ganhar um toque. Lembra quando apareceu a Uniswap? Quem ganhou o toque da Uniswap? Meu amigo, está milionário hoje, né, galera? Então, é o que eu falo, aproveitar as oportunidades e estar aí na sua cara, batendo aí. Como que eu faço para participar? Ah, eu quero participar, não quero ficar de fora desse projeto, não, desse airdrop aí. Lembrando que estão falando que em novembro já é para estar lançando, hein? Então, curra que tem meses aí. Como funciona? É muito simples, você vai vir aqui no Telegram, link abaixo, vou deixar o link abaixo do vídeo, tudo mastigado para você. Vou clicar aqui, ó, para confirmar, bem simples. Quando você clica e todo dia, se você abrir o aplicativo, você bate meta, todo dia você ganha ponto. Porque você está todo dia usando o aplicativo, eles entendem isso aí, né? E o melhor de tudo, pessoal, eu comecei poucos dias farmando também, olha a quantidade de ponto. Porém, eu gosto muito de jogar, né, pessoal? Todo o tempinho que eu tenho, aqui, ó, 111 jogos para me jogar. É o mesmo jogo, ué? Porém, você tem 111 fichas para você fazer no ponto, né? E aqui as tarefas. Se você é novo, pessoal, as tarefas você vai vir fazer aonde? Vai ser aqui nessa opção que vai estar abrir para você fazer as tarefas. Que é o quê? Abrir o Instagram, Twitter, entre outros. Ah, mas eu tenho que seguir, tenho que comentar? Não, pessoal, na hora que você clicou, na hora que abre, depois é só você fechar e voltar de novo. Que já vai contabilizar aqui para você ir pontuando, beleza? Então, é muito simples, olha aí, ó. Isso aqui tudo eu já fiz, pode ver, ó. Aí depois tem o clenho, tudo isso aqui eu já fiz o clenho. YouTube, o canal do YouTube, somente abriu. Abriu, depois você volta, já vai estar contabilizando. Não precisa ver, não precisa nada, ó. Isso aqui tudo eu já farmei. Claro que eu já estou uns dias, né, galera? Mas você que vai entrar hoje, vai estar tudo verdinho. Então, galera, é o que eu falo. De 100 a 1.000 reais já ajuda muita gente. Então, você tem 60 dias para fazer. É só fazer, pessoal. Não deixa para depois, para de preguiça. Não fique em redes sociais perdendo tempo, pessoal. Usa para ganhar dinheiro. E aqui eu vou dar um exemplo. Mas como que eu faço para ganhar pontos? Um, compartilhar seu link. Você vai ter seu link aqui. Mas primeiro, pessoal, você tem que conectar a sua wallet aqui, tá, galera? A sua wallet, eu tenho, é somente para a airdrop, tá, galera? Nunca você usa a sua carteira oficial. Por quê? Tem a airdrop que você não sabe se pode ser, pode dar bom ou não, ou pode roubar a sua carteira. Então, lembre-se. Nunca carteira oficial do Telegram, beleza? Sempre uma carteirinha aí secundária. E aí, aqui você vai fazendo. Compartilhar o link que você vem aqui. Aqui é para compartilhar, pessoal. Quanto mais você compartilhar, mais chance você pode estar de ir ganhando ponto. Por quê? Porque aí é em equipe. Trabalho em equipe, né? Então, aqui você vem para compartilhar o seu link. Muito simples, né? Só que aí, eu não quero compartilhar, eu quero sozinho fazer. Aí, para você, você tem que jogar, galera. Você vai clicar aqui no Play, aí você tem que pegar essas bolinhas verdes. Nesse azul, ele é bom que ele congela uns tempos. E aí, você vai pontuando. A bomba, não pode pegar a bomba, porque senão você perde. É porque eu estou pelo computador, né? Então, o mouse é mais difícil para você jogar. Então, aqui, você vai pegando, vai pontuando. E aí, vai pontuando. No celular, você faz 200, 150, 300 pontos aqui para o jogo, tá? O computador é mais difícil. A bomba, você não pode pegar a bomba, tá? Pegou na bomba, você perde. Ah, eu perco todos os pontos? Não, somente do jogo aqui, desse exato momento. Depois que você abrir outro jogo, aí é outra rodada. Olha aí, ó. Então, aqui, ó. Você vai pontuando, galera. Pessoal, por dia, você consegue fazer 1.000, 2.000 aqui por dia. Claro que você tem que ter muito tempo aqui para estar jogando, tá? Aí, você faz 1.000, 2.000, 3.000 pontos aqui por dia. Aí, você faz uma meta. Com 60 dias, quantos que eu preciso? Ó, 93 pontos, ó. 93 pontos eu fiz nessa jogada. Agorinha, vai atualizar. Demora uns 2, 5 minutinhos. Tem os bugs, né? E aqui, o farming aqui, quando você farma automaticamente, você ganha 64 pontos, 65 por dia. Ó, o jogo que eu já fiz, já pontuou. E aí, automático. Então, daqui 1 hora e pouco, 1 hora e 22 minutos, vai acabar. E aí, eu vou farmar de novo. Eu vou ganhar mais 62 pontos. Aí, isso aqui é automático. Porém, você tem que vir depois, sempre, para estar farmando aqui. O seu vai estar branco, só clicar em OK já para estar farmando, beleza? Então, muito simples esse airdrop e o gigante que ele pode entregar, né, galera? Pode ser uma uniswap, já imaginou, galera? A idropa que eu quero mostrar para vocês e falar é esse aqui. Quando lançou a uniswap, né, galera? Olha aqui. O pessoal ganhou 30 mil reais de graça, né, galera? Somente aí de airdrop para você ver, né? Da uniswap. Claro que você não sabe qual que é o projeto que vai pagar mais ou menos, né? Mas aí, aqueles foram lá e vendeu no mesmo dia, né, galera? Foi lá, vendi, fiz dinheiro. Só, galera, olha aqui. Trilha mil, pessoal, não é todo mundo, claro, né? A média, a média, a média, pessoal, 80, 70% ganhou 5.800 de airdrop. Já imaginou, galera? Só que aí, passou meses, aí o projeto valorizou 1.000%. Hoje, aqueles 400 tokens que você teria, se você não tivesse vendido, né? Valeria hoje 585 mil reais. E aí? Claro que você não tem bola de cristal. Porém, você tem como prever que isso é um projeto grande. Gente, o que vai ter, né? O que vai ser lançado? Então, a uniswap fez muita gente milionária. Também fez isso aqui em 6 mil reais aí, tranquilamente, né? Então, já ajuda milhares de pessoas. Só que imagina, você saber vender, vender 50% e dos outros 50% você vendia depois. Olha aí o dinheiro que você tinha feito. Então, essa é a vantagem que eu estou falando para fazer airdrop, né, galera? Então, ah, eu quero buscar no média de 1.000 a 5.000 reais. O que você aconselha? Galera, como que aqui é ponto, não é toque? A gente não sabe se vai ser 1 por 1 ou a cada 1.000 ponto, um toque. Ou a cada 10.000 um toque, a gente não sabemos, né? Porém, ainda é só ponto, ainda. Só a gente está formando ponto. E depois, a quantidade maior de ponto, ele sim vai fazer, vai distribuir, né? Então, galera, o que eu falo para vocês? Busque no mínimo 200.000 pontos, tá? Se você almeja de 1.000 a 5.000 reais de a drop. Ah, eu quero 500 reais, 800 reais, 600. De 60.000 pontos a 100.000 pontos, você está tranquilo aí. Vai ser por ponto, como vai ser dividida a quantidade de pontos, né? Vai ser 1 para 1. Ou a cada 10.000 ponto, um toque. Não sabemos ainda como vai ser, beleza? A única coisa que eu tenho certeza, meu amigo, que isso aqui, isso é a drop, vai pagar muito. Não tem como não pagar muito, porque o projeto, a desenvolvedor, olha aí. E outra, pessoas aí que trabalham na Binds como gerente, né, galera? Então, a maior, a número 1 do mundo. Então, o cara, conhecimento, o cara tem demais. E está na equipe da Bloom, né? E a Bloom tem de 11,50 funcionários no LinkedIn, tá? O site aqui, ó. Então, a pessoa está aqui, é empresas sérias, né? E a maioria de tokens, de projetos, ninguém conhece o seu, ninguém, né, galera? Então, imagine eles colocando a cara, a equipe, imagine o potencial desse projeto aí, aonde ele vai chegar, né? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Querer farmar, o link está logo abaixo, tá? Não perca tempo. O link oficial está aí abaixo, só clicar aí e já começar a farmar. Galera, dinheiro no bolso chega, final de ano chegando, você não vai passar mais um ano duro, né? Uma oportunidade de ganhar de mil a dez mil reais, não sabemos o quanto, se você vai conseguir farmar de ponto, beleza? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, valeu! E se inscrever, você vai fazer o grupo VIP do Telegram nosso, tem um grupo do Telegram aí abaixo, pessoal. Somente de a drop, mostrando os que eu farmo, né? Somente quatro a cinco a drop que a gente usa. Por quê, pessoal? Quem farma demais acaba não ganhando nada, porque você não consegue ter ponto, então você tem que ter foco, né? E aí, por isso que eu selecionei os melhores a drop que estão no link do Telegram e se querem fazer parte, beleza? Valeu!